Ela mandou um scrap, compartilhou o look São todas disponíveis no perfil do Facebook Mais de um milhão de acessos lá no site do Youtube As mina que são braba e na pista os cara pira Com roupa da Ed Hard, dando rolê com as amigas Não gosto de problema, mas não corro da briga E se for pra bater de frente, cai pra dentro e confira Imagina, eu sou piscina, pula dentro, deixa arder Só não vale arregar quando a porra dá comer Quero ver você falar o que pelas costas falou Agora tá com medo, então por que me provocou? Recalcada, mentirosa, eu nem sei qual é teu nome Mas dá pra perceber que lixo é teu sobrenome Você diz que me odeia, eu sei que é só fachada Mas na frente do espelho, me imita que eu tô ligada Nas melhores do ano eu sou destaque, eu roubo a cena Não leve a mal, mas de você dá até pena Confere lá, confere lá, marceleoficial.com Ela mandou um escape, compartilhou o look São todas disponíveis no perfil do Facebook Mais de um milhão de acessos lá no site do YouTube As mina que são brava e na pista, os caras piram com roupa da Ed Regidão Olhe com as amigas, não gosto de problema Mas não corro da briga e se for pra bater de frente Cai pra dentro e confira, imagina que eu sou piscina Por lá dentro de chardê Só não vale arregar quando a porra dá com medo Quero ver você falar o que pelas contas falou Agora tá com medo, então por que me provocou? Recalcada, mentirosa, eu nem sei qual é teu nome Mas dá pra perceber que lixo é teu sobrenome Tem homens que me odeia, eu sei que é só fachada Mas na frente do espelho, me imita que eu tô ligada Nas melhores do ano, eu sou destaque, não rouba a cena Não leve a mal, mas de você dá até pena Confere lá, marceleoficial.com Mult forgotten Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.